Hello, mores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vlog aqui neste canal. E como vocês viram aí no título deste vlog, um vídeo muito pedido pra vocês que eu acabei de lembrar. Eu tinha pensado nisso aí, eu esqueci. E aí eu lembrei que hoje, gente, eu vou levar vocês com um dia de atendimento. Porque todas as minhas clientes são amigas. Eu tenho só três atendimentos hoje, então o dia tá mais tranquilo. Vai dar pra eu vlogar sem me atrasar. E eu sei que as meninas, minhas amigas e a Elirinha, mãe da Lala, não vão se importar. De aparecer. Tanto que elas já apareceram em vlogs por aqui. Então hoje eu vou levar vocês comigo em um dia de atendimento, tá? A minha malinha de makes, ela fica quase pronta, tá? Eu meio que limpo ela. Aqui tá os pincéis que eu vou usar na Lala, que eu vou atender ela na casa dela. E as minhas duas outras clientes, que é a Lalazinha. As duas são Lalás, tá? Uma é a Laís, Lalazinha, a outra é a Lalazão, mas eu chamo as duas de Lalá. A Lalá e a mãe dela vai ser aqui em casa. Então eu vou levar só os pincéis pra poder maquiar a Lalazinha. E depois eu arrumo tudo aqui pra poder atender elas, tá? E eu viro a cama e tal, mas vai dar tempo. Porque a Lalá é agora meio-dia pro aniversário dela e eu vou ficar lá um pouquinho. E a Lalazão e a Elirinha são 5 e 6 da tarde, tá? Pra um casamento. Então, aqui já está a minha malinha de makes. Eu vou só abrir aqui pra mostrar pra vocês, ó. Eu deixo tudo separado por necessaire. Vou deixar aqui no box de informação aqui abaixo o meu vídeo último que eu arrumei essa malinha de makes. Já mudou algumas coisas e eu quero mudar de novo mais pra frente e provavelmente vou fazer um vídeo mais específico sobre isso. Aproveita e deixa aqui nos comentários abaixo o que você quer ver, alguma dúvida, alguma pergunta específica que você quer que eu mostre da minha malinha de makes. As bases estão aqui embaixo, ó, com as paletas. E antes de eu ir, eu quero gravar um vídeo pro YouTube testando as makes da Catrice, que chegou, que eu comprei na época, pra vocês. Vou tentar fazer uma make rapidinha e gravar essa resenha já pra vocês. Então tá tudo aqui separado que eu acho que vai dar tempo. Eu tava assistindo The Home Edit no Netflix. Aqui de fundo, ó. Adoro. Adoro esse programa aqui e lançou a segunda temporada. Mas é isso, sem enrolação. Agora eu vou gravar esse vídeo testando as makes da Catrice e já volto pra gente continuar este vlog maravilhoso. Amores, consegui gravar o vídeo aqui rapidinho pra vocês. Olha essa bagunça, sim. E é o que vai ficar, porque eu estou aqui, tenho 10 minutos pra sair daqui, pra trocar de roupa, fechar essa malinha, desmontar o ring light. E é isso. Nossa, olha como é que escureceu a luz. Vou trocar de roupa e já volto. Amores, tô atrasada. Cinco minutos atrasada. Já fechei aqui a bolsa. Bolsa da Lala. Eu tô indo arrumadinha assim atender, porque eu prometi pra Lala que eu ia ficar uma horinha no nível dela antes de voltar pra arrumar esta bagunça aqui pra atender a Lala e a Lirinha, tá? Então eu coloquei meu macaquinho verde, um tênisinho, porque, né, eu tenho que ficar confortável. Só uns acessórios e a make bem basiquinha que eu gravei. Provavelmente já foi ao ar esse vídeo, né? Primeiro que eu tava doida pra liberar pra vocês essa make aqui testando os produtos da Catrice. E agora, beijos, deixa eu ir. Amores, cheguei aqui já. Olha só, eu nem falei pra aniversariante que eu tô vlogando hoje o meu dia de atendimentos, barra, porque hoje é só amiga. O povo fica pedindo pra eu vlogar. Aí eu falo, como é que eu vlogo cliente que eu nunca vi na minha vida? Aí hoje é só amiga. Ah, Lala. Não, daqui a pouco vai ter a transformação. Olha que chique que tá ficando isso aqui, gente. Cheguei pra ela e falei, que maravilha. Olha, eu amei. Nada. Olha só. Olha os docinhos, gente. Deixa eu filmar aqui a decoração. Ah, Lala, gente, é muito perfeccionista. Ela é detalhista. Olha que maravilha. Eu que lute pra ir embora cedo daqui, meu Deus do céu. Olha que maravilha. Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E aí Se inscreva no canal. E aí O batom que eu apliquei direto é porque é dela, tá? Ela tá viciada nele, então já é dela. Aí eu apliquei direto do aplicador, senão usaria pincel. Higiene, né? Bem importante. E aí 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 Não, olha esses ossos E aí E meu favorito Olha só que lindo Ela mandou fazer esse neon LED neon E fez esse arco Foi a Lala que fez, vocês acreditam? Fica aqui na entrada Olha que mara Minha ring light tá aqui pra eu tirar fotos da Lala antes de eu ir Olha, arrumei a ring light Vamos tirar fotinhos aqui Falei, eu amei tudo Mas eu tô apaixonada nesse arco Vamos tirar uma fotinho Vou tirar várias fotos, né? Dessa make, belíssima Desse cabelo Olha, fala se não tá um arraso Olha aqui O estado da ring light Eu arredei isso aqui só pra tirar foto da Lala Ficou Mara, postei tudo lá nos meus stories, tá? Então quem não me segue, aproveita e segue lá Que a gente vai tirar uma foto aqui e eu tenho que ir Tchau, meu amor Bom, já tô aqui no carro voltando pra casa pra eu arrumar tudo pra atender a Lala e a Lirinha, ó Minhas coisas estão aqui Silvia maravilhosa fez uma marmitinha pra mim com uns docinhos, gente Que tá assim, hum, tudo de bom Então agora é isso Vou voltar pra casa e arrumar tudo lá pra continuar as makes Nas minhas migas queridas Ai, que dia Tem dia melhor do que atender só amigas? Mores Neste breu Cheguei em casa Tirei o sapato, ó Vou arrumar tudo aqui no quarto pra poder atender Já arreguei o ar Porque, né Está aquele calor de meu Deus E ela lava Era pra ela vir 5 horas Inclusive ela tá me ligando agora Eu vou atender E volto daqui a pouco Música 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 Tá, passou A gente dá um jeito Mores, olha aqui minha próxima cliente outra Lala Hoje a gente tá aqui filmando Dia da falar Por isso que eu falei Tá sendo um mais ou menos dia de clientes Porque assim, igual eu não tô usando máscara, porque né A gente vive junto Quando chegamos juntos, vivemos juntos Não tem muito o que assim não E aí a gente tá aqui, vou fazer make na Lala Olha, eu tava arrumando aqui Tô gravando o celular Porque acabou a bateria da câmera Tá acabando a bateria do celular Eu vou pôr o celular pra carregar Mas aí eu vou filmar tudo pra vocês, tá? Olha o meu antes, gente Vamos fazer, olha, um antes e depois um Reels babado É, isso é frio Babadeira Mores, estamos fazendo aqui o antes pro Reels Que vai estar em breve no Insta da Lala Eu vou repostar com certeza E agora eu vou fazer a make nela, ó Já tá tudo pronto aqui Belíssimo Foca nesse antes Tchau 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 Olha só o resultado final Vai ter uns buracos nesse vlog Vem aqui na Ring Light Porque a bateria da câmera acabou A bateria do celular acabou Aí eu fui pegando um e outro Não deu nem pra Lirinha dar um hello pessoalmente Vai pegar um date dela É a mãe dela Lirinha, vocês conhecem do blog do casamento Mas aqui está Olha, é gatíssima Pronta pro casamento Esse brilho Ai, eu amo Obrigada, amiga Prontíssima Fizemos vários reels Agora juntar aqui as coisas Vocês vão amar esse reels, vai ficar top Vou mandar agora pro airdrop Quero Mores, olha a situação Olha o depois Meio bagunçado, né Mas Tudo certo E aí Se inscreva no canal E vou lá, amores, desmontei tudo aqui Lá, lá, esqueci o chinelo dela que eu vou guardar Vou arrumar o tapete ali, ó Isso daqui que eu deixei pra fora é pra eu limpar depois e guardar na penteadeira, tá? Eu simplesmente guardei tudo na mala que tá ali, ó Não limpei nada, como se eu fizesse no atendimento domicílio E aí, essa semana, algum dia dessa semana eu abro, limpo tudo e tal Coloquei só no lugar, mais ou menos, né? Tipo, em cada necessaire limpo, dou uma organizada mais detalhada, tá? Todos os pincéis e esponjinhas que eu usei hoje tá aqui nesse saco Pra eu lavar essa semana Isso aqui tem que mostrar pra vocês Provavelmente eu vou mostrar lá nos stories Comprei alguns pincéis que chegaram, inclusive um de base Língua de gato normal mesmo, eu já usei ele hoje mesmo, ó E aqui tá as makes que vão voltar pra penteadeira Principalmente as paletas de sombra Que aí amanhã eu limpo, ou segunda Às vezes eu enrolo e deixo pra segunda-feira E guardo aqui na penteadeira Mas pelo menos agora, ó Não tá 100%? Não, não tá, mas tá... Dá pra eu dormir, né? Em paz Só arrumar a cama E o mais importante que eu vou fazer agora É tomar um belo banho Inclusive, deixa eu dar esse spoiler aqui pra vocês Tô testando os produtos da Catrice, né? Que eu falei aqui pra vocês Que já foi ao ar esse vídeo Acabei de gravar o teste de durabilidade Pra mostrar pra vocês na pele como que tá Se você ainda não assistiu esse vídeo Vai tá no box de informação aqui abaixo Deixa eu ir tomar meu banho Banho tomado, mores Já arrumei minha cama E estou aqui jogada Talvez eu ponha uma série pra eu assistir Assim, uns 10 minutos até eu dormir E vou dar uma olhada nas fotinhos Que eu tirei Provavelmente eu vou postar amanhã Amanhã de hoje, né? Do vlog Então eu já postei nos stories As minhas clientes maravilhosas Mas fica tudo salvo nos destaques, tá? Minhas clientes Então se você ainda não me acompanha por lá Ou se você perdeu Me segue lá E vai lá conferindo os destaques A foto do resultado final Também em mais detalhes, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado De acompanhar meu dia Vou ficar devendo um dia de atendimentos assim Que eu tenha clientes Talvez mais antigas Que, né? E eu consiga pedir, né? Autorização pra filmar e tudo mais Eu quis vlogar hoje Como já me pediram várias vezes Vlog, né? De um sábado de atendimento Aproveitei que hoje era só Amigas, né? Pessoas que eu tenho intimidade, né? Pra poder ir Liberdade de gravar E mostrar tudinho pra vocês Porque não é qualquer pessoa que gosta, né? Que deixaria Que se sente à vontade A gente tem que respeitar isso, né? Eu tenho que respeitar isso Então Esse Hoje foi um dia, assim Que super calhou De eu conseguir vlogar pra vocês E eu espero muito que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo Que eu vou dormir Que eu tô Morta Ah! É... A bateria acabou várias vezes, gente Tanto do meu celular Quanto da câmera Porque é muito tempo, né? Gravando o dia inteiro Acho que eu tenho que comprar Uma bateria extra pra câmera Pra poder gravar Já vou pôr aqui na minha lista No meu planejamento Então ficou faltando O final da make da Lirinha, né? Ficou faltando alguns pedaços Aí não consegui nem Ela dar um hello Mas coloquei aí pra vocês verem, né? Uma foto De como que ficou o resultado Da make dela E mesmo assim Com as falhas Com os buracos Espero que Vocês ainda assim Tenham gostado E deu pra acompanhar Mais de pertinho Um dia comigo Tchau 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 Tchau